Foto Drivers, como vocês viram no vídeo anterior, eu mostrei ali atrás de mim o Onix LTZ. Por que, pessoal? Porque a maioria das funcionárias do Brasil vai estar expondo o Onix Premiere no seu showroom. Esses Onix de outras versões, eles são um pouco mais difíceis de serem encontrados nessas próximas semanas, nesses próximos dias. E a gente acha justamente que aí é que está o ponto em que a GM acertou em cheio, que é em custo-benefício. Então eu vou mostrar para vocês agora a versão de entrada do Onix Turbo que está aqui atrás de mim. Vamos ver então, pessoal, esse aqui que a gente encontrou aqui no pátio. Felizmente a gente está com acesso aqui aos carros. Olha lá, aquele lá é o anterior, que é o LTZ Rodas de Liga Leve Aro 15. Aqui a gente já parte para rodas de ferro, ou seja, calotas, que é a versão bem de entrada mesmo. Ou seja, a maçaneta também não é pintada da cor da carroceria. A gente não tem como entrar no carro simplesmente com a chave no bolso, mas ainda assim é o Turbo. Esse aqui é provavelmente um dos de maior custo-benefício. Aqui a gente pode ver, pessoal, vamos entrar dentro do carro aqui. O que muda do interior dele? A gente já tinha os bancos em tecido lá no outro, mas eu tenho a sensação que esses bancos aqui são diferentes dos bancos que a gente tinha ali no LTZ. Vamos ver o que mais. Aqui o ar-condicionado também é manual. A gente já tem ainda o controle de tração e estabilidade. A central multimídia é um rádio, ela não é o MyLink. Mas olha a direção, a direção tem todos os comandos, inclusive limitadores de velocidade. Nessa versão de entrada, pessoal, esse carro aqui é turbo com câmbio automático de seis marchas. E mesmo assim, eu achei legal que ele está custando 58 mil reais. Não sei se eu estou tão acostumado a ver carros passando de 60 mil reais no mercado brasileiro, que eu começo a achar isso bom. Eu começo a achar isso aí um ponto bem positivo. Eu acho que esse carro aqui, por exemplo, comparar ele com qualquer carro que é utilizado hoje em dia para Uber, ele é muito mais tecnológico. Qual que é o carro hoje em dia de Uber, por exemplo, ou de quem precisa de espaço interno, que tem seis airbags, que tem cinco estrelas no teste de lightening cap, que faz 13 por litro na cidade e 17 na estrada? São poucos, são muito poucos. E outra, que faz um 0 a 100 abaixo de 10 segundos. Quais são, pessoal, os carros? Eu não consigo nem imaginar quais são esses carros aí, porque eu realmente estou fazendo questão de mostrar esses modelos do Onix, porque eu achei que os caras acertaram. É claro que aqui a gente não vai ter o carregador wireless. É claro que o acabamento aí também não vai ser melhor como nos outros. Aqui a gente tem também aquelas tetinhas para arrumar o espelho retrovisor. Mas olha ali, para o passageiro também é vidro automático. Aqui atrás, vamos ver. Ali atrás também é vidro automático. Aqui a gente também tem cinto de três pontos, encosto de cabeça para quem senta no meio. Aqui a gente também tem a entrada USB dupla, na verdade, para quem senta ali atrás. E, claro, nem na versão Premier tem ar-condicionado no banco traseiro. Então, não podemos cobrar aqui, né, pessoal? Mas eu achei que é bem interessante, sim. Esse aqui, então, pessoal, ele é o Onix Plus, tá? Ele não é o Onix LT, né? Ele é o Onix Plus de entrada turbo, que é um custo-benefício interessante. Menos de R$ 60 mil, R$ 58 mil esse carro aqui, tá? O que vocês acharam, pessoal? Eu acho que vende mais qual deles. Então, pessoal, agora que vocês já viram em detalhes o Onix Premier, o Onix LTZ e o Onix de entrada dos turbo, todos os sedãs, digam aí quais vocês acham que tem o melhor custo-benefício. O carro tem mais de 22 versões, ele realmente pode confundir algumas vezes, é por isso que a gente fez até um top quiz aqui no canal Top Drive, mas a gente recomenda que todo mundo se informe bastante sobre esse carro para conseguir debater ele conosco. Não é apenas uma questão individual, pessoal, não é simplesmente, ah, porque o outro está feio, porque esse que está bonito é uma questão de escolha dos equipamentos por versão e competitividade no preço. Se gostaram desse vídeo, deixem seu like, se inscrevam no canal Top Drive e nos acompanhem, porque a gente está botando vídeo o tempo inteiro aí para vocês, sempre com os comentários na lata, direcionando a compra de vocês para a melhor decisão possível. Valeu! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho